Qualquer dia desses A minha vida sem você não tem razão Eu não consigo entender meu coração Estou sofrendo sem amor e sem carinho Venha correndo, não me deixe aqui sozinho Estou sofrendo sem amor e sem carinho Venha correndo, não me deixe aqui sozinho Vem meu amor, vem viver a vida inteira Vem viver comigo, vem viver com alegria Mas se demora muito, não aguento a BBD A vida sem você tá ficando tão vazia Quero te dar meu corpo, pois a alma já te dei Desde o primeiro dia pra você me entreguei Qualquer dia desses eu perco minha cabeça E me entrego de uma vez para a cachaça Estou sofrendo dia em noite, noite e dia Porque a vida sem você não tem mais graça Não compreendo porque você me deixou Se a vida inteira te entreguei o meu amor A minha vida sem você não tem razão Eu não consigo entender teu coração Estou sofrendo sem amor e sem carinho Venha correndo, não me deixe aqui sozinho Vem meu amor, vem viver a vida inteira Vem meu amor, vem viver a vida inteira Vem viver comigo, vem viver com alegria Mas se demora muito, não aguento a BBD A vida sem você tá ficando tão vazia Quero te dar meu corpo, pois a alma já te dei Desde o primeiro dia pra você me entreguei Quero te dar meu corpo, pois a alma já te dei Desde o primeiro dia pra você me entreguei Vem meu amor, vem viver a vida inteira Vem viver comigo, vem viver com alegria Mas se demora muito, não aguento a BBD A vida sem você tá ficando tão vazia Quero te dar meu corpo, pois a alma já te dei Desde o primeiro dia pra você me entreguei Quero te dar meu corpo, pois a alma já te dei Desde o primeiro dia pra você me entreguei Desde o primeiro dia pra você me entreguei Desde o primeiro dia pra você me entreguei Tchau, 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 tchau